Fala aí, tudo tranquilo? Imagina uma categoria 70% mais barata que o UberX. Imaginou essa loucura, essa insanidade? Já tá aí pensando, não dá, não dá, não tem como a categoria ser mais barata. Pois a Uber está dizendo que é possível e está lançando, ou melhor, lançou agora no final de fevereiro, a nova categoria da Uber chamada Uber Pool Express. Essa categoria é 70% mais barata que o UberX e 50% mais barata que o Uber Pool. Esse lançamento está acontecendo inicialmente em nove cidades dos Estados Unidos, Boston, Nova York, Denver, Miami, Los Angeles, etc. E ninguém melhor que o motorista que está lá, vivendo e trabalhando, para nos contar como é que realmente funciona o Uber Pool Express, se ele funciona, por que o Uber está fazendo isso. Então com vocês, mais uma vez, o Felipe, motorista Uber na cidade de Boston. O Felipe também tem um canal no YouTube, o Uber na América. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o canal do Felipe. E no final do vídeo também vai ter um balãozinho ali para você estar clicando, se inscrevendo e conhecendo o canal do Felipe. O Felipe sempre se propõe a estar trazendo para a gente novidades em primeira mão de tudo o que está acontecendo nos Estados Unidos com a Uber, o que ela está lançando, para onde é que ela está indo. São coisas que lá começam, lá é o grande laboratório da Uber, e de lá ela replica para todo mundo. Então é legal a gente estar sempre acompanhando e sempre conhecendo o que está acontecendo nos Estados Unidos, para saber o que nos espera aqui no Brasil no próximo momento. Então com vocês a palavra, Felipe, motorista Uber de Boston. Fala aí, Felipe. Então, como o Fernando já mencionou no vídeo, meu nome é Felipe, eu tenho um canal no YouTube, um Uber na América. Se você quiser saber as novidades do que está acontecendo aqui nos Estados Unidos, depois dá uma passadinha lá. Também lembra de se inscrever aqui no canal do Fernando, para saber tudo em primeira mão. Recentemente aqui no Brasil saiu uma notícia, sobre uma categoria de corrida até 70% mais barata que o UberX, que é a Express Pool. A Express Pool, eu já fiz um vídeo sobre ela, em 2017, e ela já está funcionando aqui na cidade de Boston, em algumas outras cidades dos Estados Unidos, desde o ano passado. Não é uma categoria relativamente nova para a gente. A gente está tendo novas mudanças, mas não em relação a esta categoria em específico. Eu vou explicar para vocês o que é a Express Pool e como de fato ela funciona. Não se esqueça de deixar aqui nos comentários o que você pensa do Uber Pool Express, que a gente vai estar te apresentando hoje. O que você pensa do Uber Pool, se você já usou como passageiro, se você já trabalhou como motorista. Deixa aqui nos comentários como é que funciona, qual foi a sua experiência, o que você pensa do Uber Pool. Deixa eu ir. Ela é uma categoria abaixo do Uber Pool, e ela faz com que o passageiro ande um pouco. Quando o passageiro for solicitar, ele vai ter lá na categoria econômica. Pelo menos assim funciona aqui. Express Pool, Pool e Ex. A Express Pool vai avisar ele, você tem que caminhar um pouquinho até a rota do motorista. Ou seja, se o passageiro mora em um bairro, em uma região, e ele mora em aquelas ruazinhas, não na rua principal, a probabilidade dele ter que caminhar até a rua principal, o carro passa e pega ele. Entendeu? O motorista, dessa forma, ele evita de ficar entrando em ruas, fazendo curvas ali, curvas aqui. Então, a ideia do Express Pool é basicamente essa. É fazer com que o passageiro caminhe um pouco mais para encurtar a rota do motorista de buscar o cara, e também de deixar ele. Então, ela faz o que a gente chama de spot, como se fosse ponto de encontro, naquela região. Então, naquela região, fica neste ponto aqui, que o carro vai passar na rua principal e te pega. Quando for deixar o passageiro no Express Pool, você também não vai deixar ele na porta dele. Você deixa ele na sua rota, né? Se você tem um outro passageiro dentro do carro, se você está indo buscar um outro depois daquele, a Uber te dá uma rota. Olha, você vai passar nessa rua, você deixa ele nessa esquina. Ele que caminha até o canto dele lá, que é onde ele tem que ir. Se ele tem que ir em dois quarteirões, três, às vezes o Express Pool, numa cidade que tem muito chamado, eles determinam a área maior. Então, às vezes o passageiro tem que caminhar até quatro, cinco quarteirões. Ele fica... Alguns não entendem como funciona. Fala, mas você está pagando mais barato exatamente por isso. Aqui nos Estados Unidos, principalmente na região de Boston, se você for para as cidades que tem muitos universitários, o Express Pool rola solto. Você vai fazendo igual como se fosse um ônibus de linha. Você vai passando e pegando a galera. Vai pegando e deixando, pegando e deixando. De fato, o que acontece? É a mesma coisa do UBA Pool. Vai tocar para nós, motoristas, como se fosse um UBA Pool. Você vai receber o mesmo valor. Então, que fique bem claro, o motorista não recebe menos, aqui nos Estados Unidos, o motorista não recebe menos. Não existe desconto. O valor da milha, do minuto, do base e feira continua exatamente igual. Só que você acaba fazendo uma rota menor, por causa que você não precisa ficar entrando em ruazinhas e tal. Então, é isso, gente. Isso é o Express Pool, uma categoria nova da Uber, que tende a facilitar a rota do UBA Pool. Basicamente é isso. Se o passageiro quer ainda que você busque ele na porta dele, deixe ele na porta do destino, e ele vai ter que solicitar um UBA Pool ou um UBA Expo aí sozinho no veículo. Tá bom? Lembrando, quer saber das novidades em primeira mão, o que está chegando aí no Brasil, o que pode estar chegando aí no Brasil, se inscreve aqui no canal do Fernando, que é 100%, e dá uma passadinha lá, um Uber na América. Tá bom? Obrigado. Valeu, Felipe. Muito obrigado aí por estar participando no canal, estar trazendo aí as novidades, o que está acontecendo de novo nos Estados Unidos. Se você ainda não se inscreveu depois, vai lá, se inscreve no canal do Felipe, vale a pena você estar por dentro e acompanhando tudo que a Uber está fazendo nos Estados Unidos. E muita gente me pergunta, por que a Uber insiste no Pool? Por que a Uber lançou o raio do Pool? E eu te digo o porquê. Eu estava lendo um artigo esses dias que falava que o Uber Pool não dá lucro. Ele não dá lucro para o Uber, para o motorista é uma dor de cabeça, mas por que a Uber insiste nessa categoria? É para chegar em novos usuários. Muita gente não utilizaria o Uber se não fosse o Pool e agora a Uber está de olho no novo público, que são o quê? Usuários de ônibus. Por mais que eles desconversem quando eles foram confrontados lá nos Estados Unidos por jornalistas perguntando, tá, mas o Uber Pool nada mais é do que um sistema de ônibus. Você vai até um ponto, todo mundo se encontra naquele ponto, você passa lá, coleta aquelas pessoas, depois deixa no destino em outro ponto e aí de lá as pessoas saem andando ainda no seu destino. Você, como funciona o transporte coletivo hoje? E a Uber desconversa, enrola, mas a verdade é o quê? Que a Uber está de olho em outros públicos, em outras pessoas que de outro jeito não utilizariam o aplicativo. E a ideia é o quê? Você criar a necessidade. A hora que a pessoa usa o Uber Pool Express, depois ela usa o Uber Pool, daqui a pouco ela vai estar usando o X, o Select, o Black, pois ela vai criar o hábito de estar utilizando, de estar chamando um carro pelo aplicativo. Então por isso que a Uber insiste nessa categoria e investe. Engraçado, porque é uma categoria que os motores detestam, esse negócio de você ter que ficar parando, se embrenhando em um bairro, colhendo pessoas, depois deixando no destino, sem falar no constrangimento, que às vezes dependendo dos passageiros, podem ser passageiros totalmente diferentes, de classes sociais diferentes, de estilos, de jeitos, e isso às vezes gera atritos, gera conflitos, gera desconforto dentro do carro e muitos passageiros sem noção acabam descontando na avaliação do motorista a cagada que ele fez, me desculpe a expressão, na hora que ele escolheu o Uber Pool, na hora que ele se sujeitou a andar num transporte por aplicativo, compartilhado com outras pessoas a sua sorte. Mas a Uber insiste, ela disse que com isso ela vai chegar em outros públicos, vai aumentar a demanda, blá blá blá, vamos esperar para ver. No Brasil, por enquanto, o Pool só existe em São Paulo e eu espero que ele fique por aí. Paulistas que me desculpem, mas a bomba é de vocês. E se você gosta do Pool, usa o Pool, não gosta do Pool, deixa aqui nos comentários o que você acha, o que não acha. Eu quero saber o que você pensa, o que você diz dessa categoria Uber Pool Express e também do Uber Pool que já funciona no Brasil. Gostou desse vídeo? Se inscreve no canal, clica no sininho para ativar as notificações, deixa o like, porque para mim é importante. Se você deixar o like, você vai estar me ajudando para que esse vídeo cresça dentro do YouTube e mais pessoas consigam vê-lo. Um grande abraço, um bom trabalho e até o próximo vídeo.